Bom dia, bom dia meu povo! Hoje é um dia feliz, né? Mais uma conquista, graças a Deus. A gente comprei mais a madeira e a telha da casa de seu Francisco e Dona Margarida, né? E aí, qual foi a sensação de ver essas madeiras chegando nessa telha aí? Muito feliz, graças a Deus. Muito feliz mesmo. Eu mesmo, eu digo a você com toda a sinceridade do mundo. Quando eu vi um valor entrando na conta, que eu olhei lá, não era o valor completo da madeira e da telha. Mas era um valor que de imediato eu já pedi o saldo da conta da menina, a Yara. Ela mandou para mim. Eu digo, eu vou comprar madeira hoje ainda. Fui lá na madeireira, comprei a madeira, comprei a telha e hoje eu trouxe. Só em saber que amanhã, ou hoje, ou agora, ou nesse momento vai chover e vocês vão ter um teto para ficar debaixo. Entendeu? Porque lá você pode até improvisar, mesmo que a gente não terminar a casa agora. Mas ali vocês podem improvisar, arma-rede, certo? Ter um canto que não chova dentro é muito importante. Levar algum eletrodoméstico que vocês tenham lá para dentro, para não chover em cima. Isso aí para mim, hoje é um dia muito feliz para mim, só em estar cobrindo essa casa de vocês. Mesmo sem terminar, eu já estou feliz e grato a todos vocês. Deus em primeiro lugar e segundo vocês que estão nos ajudando aí. Para mim é muito gratificante. E eu queria mostrar para vocês as notinhas. Ó, veio dois sacos de cimento e um disco de corte. R$ 80,00. Certo? R$ 80,00. Está um ventinho bom aqui dentro. E a madeira, ó, veio duas mil telhas, um quilo de... Um prego, 22 barrotes de 7 metros, 44 ripa e um quilo de prego ripa e um quilo de prego caibá. Certo? Que deu... Espera aí. Não, espera aí. Um quilo de prego caibá e uma linha de 2 metros e meio. Totalizando esses valores aqui, deu R$ 3.992,00. Certo? Madeireira Boa Esperança. Onde a gente sempre compra. Enquanto ele estiver fazendo um preço bom, a gente está comprando nele. Mas se aumentar o preço, meu amor, nós corremos, viu? Então está aqui o valor, ó. R$ 3.992,00. Certo? Está aqui o telefone lá da loja. Se vocês quiserem ligar para a loja lá para saber as informações. Ou então ligar para fazer algum orçamento. Está aí, ó. Certo? Eles têm filial também. Tem aqui em Serra Tareada. Tem loja em Serra Tareada. Tem em Santa Cruz da Baixão Verde também. E totalizando esses valores, ó. R$ 4.078,00. Essas duas notinhas. Uma de R$ 3.992,00 e a outra de R$ 86,00, certo? Então esse valor aqui já vai estar aqui no relatório final. Segura aqui, dona Margarida. Por favor. Segura aqui. Vamos agradecer o pessoal aqui. Os valores que entrou em caixa até hoje. Do dia 21 do 4. Eu vou mostrar para vocês aqui. Do dia 21 do 4. Até dia 17 do 10, que é hoje. Certo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 433, 450, 1222, 85, 80, 1245, 131, 390, 240, 50, 555, 465, 333, 1200, 102, 589. E o último relatório de hoje, que foi R$ 2.543,00, certo? Isso aqui são os valores que entrou. Agora vamos lá com os valores que saíram. R$ 700,00, R$ 420,00, R$ 205,00, R$ 240,00, R$ 1.830,00, R$ 410,00, R$ 180,00, R$ 180,00, R$ 180,00, R$ 180,00, R$ 360,00, R$ 50,00, R$ 1.830,00. R$ 1.450,00, R$ 35,00, R$ 650,00, R$ 1.440,00, R$ 4.070,00, R$ 4.070,8, certo? Então vamos lá, aqui. Ó, a data de hoje, dia 17 do 10, de 2023, saiu R$ 10.968,00. Entrou em caixa R$ 10.113,00. Então hoje, dia 17 do 10, tem um saldo negativo na conta, de R$ 855,00. Se vocês puderem, Deus tocar no coração, que vocês possam ajudar mais ainda, para que a gente repor esse dinheiro. Eu não fiz o pagamento da telha e da madeira ainda, certo? Que não deu para me fazer o pagamento, porque faltou dinheiro em caixa. Mas eu dei uma boa parte e falta o restando, certo? Lá. Então, tem um saldo negativo hoje, ó. Já vi uma peça e outra folha aqui, ó. Eu vou arquivar essa. Já está velhinha demais. E vou deixar essa aqui para fazer as anotações de hoje em diante. Dia 17 do 10, negativo em caixa, ó. R$ 855,00, certo? Então, se vocês puderem ajudar a dona Margarida mais um pouco, para que a gente possa pagar os prendeiros e repor esse dinheiro em caixa aqui, porque é de outras obras, para que a gente possa também fazer o pagamento lá da madeira e da telha, certo? Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, certo? E vocês viram aí, né, no vídeo de Maria e Emerson. Eu já deixei aí no título do vídeo o número para vocês comprar, adquirir as cotas do carro, certo? Então, aquele número 61 final não existe mais. É aquele número que eu deixei para vocês aí, certo? Então, eu queria agradecer essas pessoas aqui que mandaram essas ajudas aqui para a dona Margarida. É, Hélio, R$ 100,00. É, Fabiano Dias, Fortaleza, Ceará, R$ 20,00. Cícero Correia, R$ 30,00. Vanderleia, São Paulo, R$ 120,00. Lia Pitol, R$ 50,00. De uma pernambucana que mora em São Paulo, R$ 30,00. Rosana, do Estados Unidos, R$ 498,00. É, Arci de Custódia, Arci de Custódia, R$ 10,00. De uma amiga de Peruíbe, R$ 200,00. Júlia Castro, R$ 30,00. Regina, R$ 25,00. E Maria da Penha e Família de Alumínio, São Paulo, R$ 1.400,00. Conhece? Conheço. É a filha de minha madrinha do Bautismo. É a filha de quem? Minha madrinha do Bautismo, em São Paulo. E Hélio? Hélio é meu sobrinho. Meu sobrinho da gente. Tá vendo aí, pessoal? Meu primo. É, meu sobrinho. Eu nunca vi, do tempo que eu ajudo as pessoas aqui nesse canal, eu nunca vi, nas doações, ter tanta participação assim de famílias. Então, é motivo de muita alegria, porque vocês sabem, até a própria família dela tá apoiando eles, junto com o Canal Reforma aqui. Junto com os seguidores do Canal Reforma aqui. Pra você ver, né? A própria família não tá deixando a gente só nessa batalha da casa da dona Margarida. Muito obrigado a toda a família da dona Margarida e do seu Francisco. Muito obrigado de coração a todos os seguidores do Canal Reforma aqui. Agradecer aqui também, ó. São Miguel. Não. João Miguel, 30 reais. Então, pessoal, totalizando, ó. 2.543, que é o valor que eu disse a vocês no último relatório, que ele já vai tá aqui, ó. Certo? 2.543. Esse relatório aqui, que eu mostrei pra vocês nesse tanto aqui, ele vai ser arquivado. Aí já vou abrir um novo... Uma nova... Um novo... Uma nova... Uma nova folha. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Entre em contato com o Yara. Se você tiver alguma dúvida, a gente tira as dúvidas de vocês. Não tem nenhum problema. Certo? Já mostrei pra vocês aqui as notas da madeira que veio hoje aqui. Não foi pagar ainda, mas eu vou pagar. Quando entrar o dinheiro em caixa, a gente vai pagar. E eu tenho certeza que vocês vão ajudar mais ainda um pouco, dona Margarida, pra que a gente possa cobrir a casa, certo? Cobrindo a casa, a gente vai terminar... Quando eu terminar de cobrir a casa da dona Margarida aqui, eu vou voltar lá pra casa de... 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 De seu Luiz, pra gente terminar a casa lá. Certo? Já tem um valor em caixa lá. Dá pra gente terminar lá. E a gente ir pra outro canto. Certo? A gente vai fazer um vídeo pra vocês aí. Pra gente ver... É... Qual é a família que vocês querem que dê acabamento na casa primeiro. Se é dona Margarida e se é dona da Alice. Certo? Tem essas duas casas aí pra gente dar acabamento. Vocês é quem vão escolher através de mensagem aí, através dos comentários aí. Vocês vão se manifestar e vão me direcionar qual é a casa que vocês querem ver o acabamento dela primeiro. Então, seu Francisco, dona Margarida, agradecer o pessoal aí. Eu agradeço a todos vocês de todo coração, ok? Só em saber que a nossa casa vai ser coberta hoje, é muita alegria. E vocês vão se desculpando. Porque eu fiquei muito emocionado. Mas estou muito feliz, graças a Deus. É só motivo de gratidão, né? É. É maravilhoso, né? Eu entendo. Eu entendo. Eu estou aqui perto dele aqui. Eu vejo o quanto ele está emocionado com a chegada dessa madeira e dessa telha. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Você vê o tanto de meses que a gente está aí correndo atrás de levantar e cobrir a casa do seu Francisco. E as outras demais, né? A gente sabe, eu também sei, eu tenho a responsabilidade também. De o quê? De saber que as coisas não estão fáceis para ninguém. As coisas não estão fáceis para ninguém. Né? Mas com muita fé em Deus, com muita luta, com muita garra, muito esforço, muito sacrifício, a gente chega lá. A gente consegue. Né? A gente só não pode desistir no meio do caminho. A gente tem que ir até o fim. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E coloca anjos na vida das pessoas necessitadas. Como vocês aí do canal Reforma aqui. Que curte o canal, que assiste o canal, que divulga o canal, que reza que ora por o canal. E fico feliz por mais uma casa coberta. E graças a vocês. Deus em primeiro lugar e segundo vocês. Dona Margarida. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe todos vocês. Principalmente a minha madrinha em São Paulo, com a família dela. Que mandou essa ajuda. Deus abençoe. Ele deu muitos anos de vida a todos para me ajudar. Então me ajudamos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Ele deu muitos anos de vida e saúde. Obrigada a todos vocês. Para quando a gente quer a união, faz a força. Tem pessoas que dizem, eu não posso. Tem pessoas. Tem pessoas de tão bom coração. Que dizem assim, eu não posso doar não. Mas eu vou correr atrás de pedir ajuda. De fazer o possível. Aí na casa de um parente, de um vizinho, de outro, de outro, de outro. E faz uma vacinha e manda. Né? E já tem pessoas. Que em vez de fazer isso aí, que nem muitos faz. Faz é deixar uma crítica lá. Né? Faz é deixar um comentário negativo. Para desmotivar a sua família. Que nem fizeram lá com Maria e Emerson. Né? Mas Deus é bom. Deus é pai. Deus é maravilhoso. Deus não dó não. E ele também. Deus abençoe ele. É isso aí. Está me ajudando, né? A todo mundo. Deus sobrinha a todos, né? Ele a todos, né? Todo mundo. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou muito feliz, graças a Deus. E Cício? Eu? Cício está doido para terminar o vídeo e ir ligar os rádios. É. É? Está vendo? Vai, diz para o povo aí. Está doido para o quê? Diz. Para ligar o rádio. Está vendo a alegria dele? Está doido para ligar o rádio. Eita, Cício está danado, viu? Não, e rádio... Tu toma banho quantas vezes por dia? Quatro, mãe. Tu toma muito, mãe? Toma. É, né? Eu vejo ele estar sempre limpinho, né? É, mãe. Porque hoje está muito quente, né? Mesmo que eu chegar em casa mesmo, eu ligar a você. É dois, três banhos, todo dia. É, está quente. É, enquanto eu estiver em casa, estou tomando banho. Pessoal, muito obrigado. Agradecido a todos vocês. Que Deus possa multiplicar cada vez mais tudo na vida de vocês. Gratidão sempre. Tamo junto. Cuida.